Olá, meus amores, meus pipoquinhas de Tia Shirley. Tia Shirley está cheia de saudade de Théo Braham, Maria Luísa, Alice e Maia. Mas hoje, Tia Shirley voltou aqui novamente na nossa videoaula para explicar a vocês que tem que realizar a atividade na nossa prancha na página 31. Conte a Shirley que vamos fazer essa atividade da seguinte forma. Está vendo esse desenho aqui? É um formato de um peixinho. Muito bem! Então, vocês vão junto com a mamãe de vocês pedir a mamãe para arrumar cordão, colocar e passar a colinha e colocar o cordão no contorno desse peixinho. Depois, pegue o giz de cera ou lápis de cor e colorir. Mas não esqueça, o peixinho está faltando o olhinho, a boquinha, o nariz e vocês podem fazer com a mamãe de vocês. Capricha! Mas tem mais! Calma aí que tem mais! Nossa, achei! Tem mais! Olha aqui! Olha que legal! A vida é uma festa, não é mesmo? Olha só! E aqui tem aniversário, os vovôs fazendo aniversário, as crianças comemorando aniversário, todo mundo em uma festa. Na página seguinte, na página 36 da nossa prancha, pinte o bolo e desenhe a quantidade de velhinha que vocês vão realizar, fazer. Se vocês têm três aninhos, no próximo vai ter quatro. Então, vocês vão aqui, ó, e desenhar quatro velhinhas. Mas não esqueça, meus amiguinhos, de colorir esse bolo bem bonito. Pode ser de chocolate, de morango, bem colorido, as cerejas, tudo bem bonito. Combinado? Tem mais! Calma aí! A página seguinte, da página 37 da nossa prancha, vocês vão pedir, junto com a mamãe de vocês, uma foto de quando vocês eram um bebê. E ao lado, vai colar a foto aqui dentro dessa moldura, e ao lado, pedir pra mamãe relatar aqui os nascimentos de cada um de vocês. Entendeu? Pede a mamãe, mamãe, me empresta, mamãe, aquela foto de quando eu era bebezinho, porque agora vocês são meus pipoquinhos, vocês já são grandinhos, já são meus garotinhos e minhas garotinhas. Mas é de quando vocês eram um bebê, bebezinho, que mamava a mamadeira. Aí vocês vão botar a foto aqui dentro, fala mamãe, pede a mamãe, pra colocar com bastante jeitinho, pra depois, quando o Tia X lhe devolver a prancha no final do ano, vocês ainda terem essa foto, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, ó, e fiquem com Deus. Tchau, meus amores!